Oi, eu sou a Silvia do blog Dona Endorfina e hoje eu vim conversar com você. Sim, é com você que tem tricotilomania, com você que tem compulsão alimentar, pra você que se machuca, machuca sua pelezinha, pra você que tem crise de ansiedade, crise de pânico. Hoje eu vim conversar com vocês, na verdade eu vim falar um pouco mais de mim, vamos lá. Eu sei que é difícil saber o que é vontade de comer e o que é fome de verdade, eu sei que é difícil parar de se machucar, eu sei que é difícil diminuir a quantidade de comida de um dia, eu sei que é difícil parar com a tricotilomania, eu sei como é difícil controlar uma crise de pânico, eu sei. Eu sei que é difícil levantar da cama às vezes, eu sei que é difícil alguns dias, algumas semanas, eu sei que é difícil alguns meses, eu sei que é difícil. Eu sei como é difícil se arrumar, eu sei como é difícil sair de casa, eu sei como é difícil procurar ajuda. Eu sei. Eu sei também como é difícil tentar se aceitar, eu sei como é difícil se olhar no espelho e dizer porque eu sou assim, eu sei como é assim, eu sei como é isso, eu sei que é muito difícil procurar ajuda médica, eu sei que é muito difícil achar um psicólogo, eu sei como é difícil, doloroso, ardido, sofrido, cansativo, trocar de psicólogo, trocar de psicólogo até achar o psicólogo mais correto, mais apropriado, mais legal. Eu sei bem como é isso. Eu sei como é difícil sentar com o psicólogo e revelar coisas que a gente não queria revelar, ou falar de coisas que a gente não queria falar, coisas às vezes que a gente queria botar uma tampa e deixar lá fechado para sempre, revirar sentimentos doloridos. Eu sei o quanto isso é difícil, o quanto é ruim estar desiludido consigo mesmo, né? Como é ruim eu estar desiludida por minha própria culpa, porque eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de arrancar cabelo, eu não consigo fazer dieta, manter dieta, eu não consigo emagrecer, eu não consigo parar de me machucar, eu não consigo parar. É muito ruim e eu sei o quanto essa desilusão machuca e arrasta para baixo e pesa e deixa cada dia com o sabor do mesmo dia anterior, de mais um fracasso, de mais uma desilusão, que mais uma vez não vai dar certo. Eu sei como é. Eu sei como são todos esses sentimentos e todas essas angústias, porque eu vivi esses sentimentos e não porque eu li numa revista ou vi num vídeo do YouTube ou alguma amiga me contou que alguma amiga dela tinha esse tipo de problema. Não, eu tenho 36 anos de idade, 30 anos de tricotilomania e não tenho apenas tricotilomania. E como vocês insistem em dizer que vocês não conseguem porque vocês não são eu, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo para dizer que eu não tenho só tricotilomania. Eu tenho depressão, eu tenho crise de pânico, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho claustrofobia agudíssima. Não contei para vocês, mas estar dentro do metrô é uma coisa incômoda. Estar dentro de um elevador é uma coisa incômoda. Então, a última vez que eu fiz ressonância magnética, demorou mais de uma hora porque eu não consigo ficar lá dentro. Enfim, tenho claustrofobia. De verdade, eu não consigo ficar embaixo de um edredom coberto à minha cabeça que eu passo mal. Além disso, eu tenho compulsão alimentar. Sim, eu tenho. Em alguns dos vídeos aqui do canal, ou em alguns deles, eu digo que eu perdi 20 quilos. Hoje eu consigo comer mais regrado, mas ainda estou pesando 80 quilos e não estou conseguindo baixar meu peso. Infelizmente, está prejudicando alguns fatores de saúde, mas eu acordo de madrugada para comer e fico me controlando na cama para não levantar. Fico pensando no que tem na geladeira e eu preciso comer. Então, além da compulsão alimentar, eu me machuco. Eu me machuco aqui, eu como a pele da unha aqui, me machuco e eu tiro esse canto até sangrar. Geralmente, eu paro quando sangra. Geralmente. Mas eu me machuco bastante nas mãos. Quando eu estou com as mãos ocupadas, eu morro dos cantos da boca. E, enfim, eu tenho bruxismo graças ao meu sistema emocional transtornado, ocupado, não suficiente. Eu acordo de madrugada com os dentes travados do bruxismo e aí eu penso em comer e aí eu tento não comer. Me dá vontade de arrancar cabelo. Eu não arranco cabelo, eu começo a catucar o canto da unha. Aí eu não consigo. Eu belisco, às vezes, a ponta da língua. Se eu não estiver esquecendo de nada, é só isso. Eu faço isso o tempo todo, todo dia. Todo dia eu tenho uma válvula de escape. Todo dia eu tenho uma maninha. Todo dia eu tenho uma forma de colocar em prática a compulsão que eu tenho dentro de mim. Este não é um canal de psicologia. Não é um canal de psiquiatria. Eu não sou médica. Mas a minha experiência de vida e com as outras pessoas que eu conheço que tem também essa série de compulsões me dizem que nós temos a mesma raiz. que a gente tem a mesma fonte e que cada um explode de um jeito e que eu explodo de todas essas formas. Então, sim, esse vídeo é para dizer que eu sou exatamente igual a qualquer pessoa ou até um pouquinho mais que algumas pessoas. Fazendo tudo isso o tempo todo a minha missão nesse canal apesar de eu nunca ter falado tudo isso para vocês é de mostrar que a vida é possível que as coisas são possíveis e que existe uma janela aberta para cada porta fechada. Toda vez que eu ligo a câmera aqui para falar com você cada vez que eu passo duas horas editando um vídeo de dez minutos cada vez que eu demoro 24 horas para subir um vídeo ou cada vez que algum equipamento dá pane e eu não consigo subir me causa um estresse eu fico chateada tudo isso tem uma única motivação dizer para você que é possível e que o seu problema tem solução e que, infelizmente, a solução é você. Dia após dia madrugadas eu recebo mensagens positivas Silvia, muito obrigada, você me ajudou Dona Endorfina, graças ao seu canal eu comecei a me tratar mas 95% das mensagens que eu recebo são de mensagens que dizem socorro Silvia, me ajuda pelo amor de Deus Silvia, eu não sei mais o que fazer pelo amor de Deus me ajuda eu preciso da sua ajuda ou são mensagens de suicídio dizendo que a pessoa vai se matar e nunca mais ela responde toda vez que alguém entra no chat eu me mando um e-mail dizendo Silvia, pelo amor de Deus me ajuda e eu pergunto como eu posso te ajudar e a pessoa fala não sei me indica qualquer coisa me indica o remédio me indica uma comunidade me indica um grupo de autoajuda e eu digo procura um psicólogo o que você já fez e as pessoas nunca mais me respondem será que a pessoa se suicidou ou será que a pessoa queria uma pílula mágica porque se tiver a pílula mágica me dá eu também preciso dela porque eu luto com a minha tricotilomania com a minha compulsão alimentar com a minha com o meu transtorno de me machucar enfim tudo e fumar e todo dia eu me controlo pra me manter saudável e no prumo e ali né todo dia todo dia porque a resposta pra tudo que eu tenho sou eu e eu não tenho outra resposta pra dar pra vocês a não ser é você tá dentro do seu coração você consegue precisa da faísca eu tento fazer essa faísca aqui todo o tempo todo o vídeo a única coisa que eu quero é riscar essa faísca e dizer é você você consegue e eu ligo a câmera pra mostrar que eu consigo e que tudo isso não me martiriza mas que me faz mostrar pra vocês que sim é possível veja o canal o canal do anindorfina tem quase 50 mil visualizações e pouquinho menos de 300 likes cada cada like ou cada dislike que vocês dão em cada vídeo que eu faço eles servem pra eu saber se vocês ainda estão vivos aí do outro lado ou se vocês estão de acordo com o que eu publico aqui no canal ou se vocês querem esse tipo de conteúdo ou querem mais alguma coisa infelizmente eu não consigo adivinhar mas saber que vocês estão aí é tão importante pra mim quanto é importante pra vocês saber que eu também tô aqui esse canal o canal do anindorfina ele poderia ser pra mostrar minhas derrotas minhas angústias ele podia ser pra mostrar minhas recaídas de trigotilomania ele podia ser pra mostrar eu chorando porque eu achei uma barra de chocolate e fui comer escondido no banheiro minhas crises de pânico dentro das estações de metrô aqui de São Paulo quando para entre uma estação e outra minhas crises de ansiedade e taquicardia que acontecem na rua do nada eu podia ligar a câmera e eu podia contar pra vocês só essas coisas que me acontecem todo dia mas eu prefiro ligar a câmera e mostrar pra vocês que dentro dessa realidade as possibilidades ainda são iguais a de qualquer pessoa que diz que não tem nada que são pessoas normais eu quero mostrar pra vocês que a vida real ela é possível com ou sem limitações com ou sem problemas com ou sem angústias e essas limitações que alguns chamam de doença chamam de transtorno são limitadores pra muitas pessoas que podiam estar vivendo muito melhor então a verdade é que eu vim aqui hoje pra dizer pra vocês que com todos esses transtornos na minha vida que eu preferi ligar a câmera pra mostrar pra vocês por que viver pra que viver qual é o diferencial de estar no mundo com todas essas atribulações e continuar vivendo seguir realizar sonhos arrumar um trabalho novo uma faculdade nova um curso novo uma academia nova uma atividade em casa que você comece eu preferi usar da minha alegria da minha matéria-prima que impulsiona tanto os meus dias que é essa força e essa garra de viver pra mostrar pra vocês que tem problema mas que se não tiver solução tá resolvido e se tem solução que a gente corra atrás deles com todos os meus descontrolhos e com todos os meus transtornos emocionais eu segui vivendo e é isso que eu vim fazer aqui pra isso que existe o canal Dona Endorfina e eu preciso que vocês me ajudem a manter o canal Dona Endorfina com um like com um dislike com comentários e que haja essa participação porque a plataforma youtube cobra isso da gente como forma de levantar o canal ou de ter mais ou menor repercussão e eles cobram algumas regras e dentro dessas regras existe o like o dislike comentários enfim crie sua conta aqui no youtube sei põe uma foto de paisagem põe uma foto de uma atriz famosa põe outra coisa isso vai te ajudar a dar um primeiro passo muito importante a coragem de começar a ter coragem é um passo de coragem muito importante não estamos sozinhos nós somos muitos como eu disse eu tenho 50 mil visualizações aproximadamente e é muita gente com tricotilomania e é muita gente calada eu sei que é difícil mostrar o rosto eu sei que vocês muitos de vocês não entendem essa minha prática de canal youtube sem peruca enfim mas um like e um dislike seu faz com que eu entenda que você está aí está comigo que você está aí e está gostando ou não do canal se vocês perceberem bem eu venho indicando nos meus vídeos todo o passo a passo que me levou a esse tratamento de tricotilomania bem sucedido ou seja olha os vídeos de 2012 e olha os vídeos de hoje meu tom de voz o jeito que eu falo a minha sobrancelha olha a minha sobrancelha aqui e procura um vídeo de 2012 para ver minha sobrancelha olha esses vídeos e digo quanto eu me amei o quanto eu cuidei de mim o quanto eu sou feliz por estar comigo agora porque eu me reencontrei comigo mesma agressivo suspendi o cigarro a quase zero hoje em dia eu fumo um ou dois cigarros por semana isso sim por exemplo na época do TCC eu fumei dois cigarros em 15 dias é sabe manter em ordem você com você mesmo é muito melhor do que se preocupar com o que a sociedade ou o que as pessoas na rua vão achar de uma peruca de um lenço ou de um comportamento seu Silvia eu vou conseguir sim você vai vamos começar se inscreve nesse canal e vamos começar vamos recomeçar vamos assistir com o coração você vai conseguir e as vezes o que está faltando é essa sementinha que eu pretendo plantar em você e é essa sementinha que não me deixa parar de viver não me deixa parar de ocupar o meu tempo quem me conhece sabe que a minha vida está sempre trepada de coisa para fazer e é trepada mesmo porque aqui a gente se mudou a gente viajou 15 dias depois a gente ficou dias fora voltei tinha TCC é isso então eu espero ajudar vocês plantando essa sementinha dando esse start e você vai vai sim porque a partir do momento que esse start começa e essa sementinha começar a germinar você vai conseguir sim porque a sua força é muito maior do que você imagina que a minha força é muito maior do que eu ainda acho que posso ter então sim se inscreva no canal ative o sininho para você receber primeiro as notificações no seu celular ou por e-mail dos vídeos novos que saem aqui é espero que vocês tenham gostado desse vídeo vou ficar por aqui um beijo tchau até o próximo vídeo